Carros que valorizaram de mais em um ano, de 2021 para 2022. Se liga só, vamos começar com o Fiat Mobi, que valorizou em média R$10.000,00 em um ano, ou seja, 20,77%. O Mobi, que era para ser um carro mais barato, acabou ficando mais caro. Em segundo lugar, temos o Volkswagen Nivus, que valorizou em média R$17.000,00 em um ano, ou seja, com 15,72% de valorização. Aí fica difícil, né, dona Vox? E para fechar esse top 3 rapidinho, temos a Fiat Strada, o carro mais vendido do Brasil, que valorizou em média R$13.000,00, ou seja, 15,41%. Lembrando que esses dados são de um estudo da Mobi Auto, belezinha?